Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. O famoso ator Alia Libraim esteve em pauta com um comunicado que vai abalar o mundo da revista. Alia Libraim, que recentemente atraiu a atenção por suas frequentes declarações misteriosas, desta vez explicou o que aconteceu entre ele e Silatricoglu. A famosa dupla admitiu que estava apaixonada na vida real, além dos personagens de uma série de televisão. A declaração de Alia Libraim surpreendeu seus fãs e o mundo das revistas. O famoso ator afirmou que seu relacionamento com o Silatricoglu foi além do set e que eles se apaixonaram na vida real. Esta declaração de Alia Libraim que disse Eu e Sila nos apaixonamos no set da série, não atuamos, foi recebido com grande interesse pelos telespectadores e seus seguidores. Essa declaração da dupla afetou profundamente os fãs da série. E os personagens interpretados por Alia Libraim e Silatricoglu cativaram os espectadores ao longo da série e os mantiveram colados na tela. No entanto, esta história de amor da vida real chamou mais uma vez a atenção dos fãs e do mundo das revistas. Com as declarações de Alia Libraim, surgiram afirmações de que a harmonia e a química da dupla no set também existiam na vida real. Os momentos tocantes e a proximidade da dupla nos sets há muito tempo são motivo de curiosidade dos fãs. No entanto, com a declaração clara de Alia Libraim, estas afirmações foram oficialmente confirmadas. As plataformas de redes sociais foram subitamente mobilizadas pela declaração de Alia Libraim. A confissão honesta e corajosa do famoso ator foi compartilhada por milhares de pessoas, enquanto os comentários e curtidas continuaram. Os fãs da dupla reagiram com diversas emoções a esta declaração emocionante. Com esta declaração de Alia Libraim, também se esperava que Silatricoglu fizesse uma declaração esperada. Porém, como ainda não houve resposta de Silatricoglu, os fãs e o mundo das revistas começaram a esperar com curiosidade por isso. A história de amor na vida real da dupla mais uma vez aumentou o interesse pela série. Os espectadores ficaram ainda mais apegados aos personagens de Alia Libraim e Silatricoglu, pois foram influenciados pelos momentos emocionantes que vivenciaram nos sets e na vida real. A ousada confissão de Alia Libraim tem sido o assunto dos tabloides há muito tempo. Com esta declaração da famosa atriz, a relação entre Alia Libraim e Silatricoglu tornou-se um dos temas mais discutidos no mundo das revistas. Tchau!